E o comércio central da região vai começar a funcionar em horário especial a partir de hoje. Repórter Márcio Adalto está ao vivo no Calçadão de Aracatuba e traz mais informações pra gente. Oi Márcio, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, até quais horários o consumidor vai poder comprar aí o presente pros pais? Tem horário especial como você disse, Jéssica. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Hoje, as lojas de Aracatuba, Presidente Prudente e Rio Preto funcionam até às 10 horas da noite. Amanhã o comércio fica aberto até às 5, lá em Prudente e Rio Preto e Aracatuba até às 6 horas da tarde. Bom, a expectativa dos comerciantes é que haja um aumento nas vendas em torno de 5%. Por isso, eles estão aí aproveitando pra fazer promoções e caprichando nas vitrines. Nós estamos aqui no Calçadão de Aracatuba e o movimento já é intenso desde o início da semana e promete ser maior até amanhã, já que tem muitas pessoas que esperam aí a última hora pra comprar o presente do Dia dos Pais. A minha pergunta pra você é, Jéssica, já comprou o presente do seu pai? Ô Márcio, eu sou muito brasileira, deixo tudo pra última hora, mas eu prometo que acabando o meu expediente aqui na TV, eu vou correr pro Calçadão, me espera aí. Bom trabalho, viu? Obrigada.